Música Depois de 20 dias navegando, embarcado, também lá na estação, Antártica, o cabelo já estava precisando de um grau. Encontrei meu amigo Frossar aqui, que está resolvendo o meu problema. Estou cortando de um, não é um formato tradicional aqui não né Frossar, não é militar não. Não, não é não, tipo de portar militar se eu não quis. Essa aqui é a barbearia do Ari Rogel. Lembrando que estamos na Antártica cortando cabelo a essa hora. É, isso aí. A gente já está na expectativa aqui de pegar o voo de volta para Punta Arenas, quer dizer, já está encerrando. Essa viagem, mas na verdade hoje a gente acabou de receber a notícia que parece que esse voo não vai acontecer hoje. Pode ser que seja amanhã, enfim, por causa das condições do tempo. Frossar, me diz aí, eu já estou, pô, já estou morrendo de saudade de casa. E eu só estou há 20 dias, cara. Vocês vão ficar aí meses, quantos meses vocês vão ficar? Seis meses. Pô, como é que é isso, Frossar? Ah, é um pouco, uma saudade muito grande de casa, da família né, da esposa, dos filhos, mas faz parte do nosso trabalho. E me conta aqui, você gosta de música clássica? Gosto. Como é que foi isso, cara? É porque eu sou músico na igreja, toca tuba. E aí eu sempre gostei, iniciei os estudos no violino, depois de 10 anos eu passei em tocar tuba, né? Aqui na Antártica é assim, tem que exercitar paciência, como eles dizem aqui, paciência, observação e oportunidade. Tchau, tchau.